Então junto é a nossa faculdade Essa é a faculdade Valeu, bom dia Aqui é só nossa diretoria, irmão É o comando É o comando Valeu rapaziada, maior satisfação Desejo pra vocês, vida longa e progressão O papo é sempre reto, o salve é pra geral Não é o terceiro, não é o segundo, é o primeiro original De ponta a ponta na baixada, este sul é mil grau Zona oeste, zona norte, a efimeza total Eu vou te dar uma ideia, é só fiel de fechar Cê tá ligado que é nóis, é o bonde do Maitá Tranquilidade que é nóis, a capta é nóis que tá Essa é a faculdade, valeu bonde da zona sul PJL, é zona leste Tipo o Colombo, a capital tá pique e bomba Bondida tira a dente, tá com nóis Bondida pela pista, tá com nóis e tira a onda Bondido vetinã, tá com nóis e tira a onda Bondido capão redondo, tá com nóis e tira a onda Aqui é só nossa diretoria irmão Sem zum zum zum, com nóis não tem blá 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 Eu sou o bachada Santista e vim pra representar Capital a chapa é quente, é só louco consciente O bagulho aqui é cego, não queira bater de frente Só não vem de caô, que cê vai se atrasar Esse é o bonde do playboy, só faz o ron de quebrar Os maloca que não gela e a favela vai dizer A nossa periferia só quer cultura e lazer Aqui na periferia, a capital é o quê? É pro CZ! Essa é pra tu, valeu bonde da zona sul PJL, é zona leste Tipo o Colômbia, capital tá brinquebomba Bondido e São Bernardo, tá com nóis Comitê Tônio Vila é lá, tá com nóis e tira a onda Bondido setor G, tá com nóis Bondido Mário Cardim, tá com nóis e tira a onda Aqui é só nossa diretoria irmão É tudo nosso Por aqui é nóis que tá, Bela Vista Brasil segue A moca vem pra somar Ele é o molho e virada, São Mateus tá presente Guaianazes, São Miguel e a cidade tira a dente Real Parque Vertinã, Vila Inglês espraiada Jardim Brasil, paraíso, óbolo e escapão Alô Alba, São Bernardo, Joaniza Eu não posso me esquecer, valeu caso Tá na memória, Evomosa é pra você Aqui quem tá cantando, MC Gustavo B Aqui quem tá cantando, MC Gustavo B É Cébado, valeu bonde da Zona Sul PJL É Zona Leste, tipo Corumbá Capital da Pique Bomba Bondido de São Mateus, tá com nóis Bondido de Guaianazes, tá com nóis e tira a onda Bondido de São Miguel, tá com nóis Bondido da Cidade Líder, tá com nóis e tira a onda É pigtas É nóis Aqui o bagulho é pôs É Cébado V-v-valeu bonde A previsão é o seu diretor irmão É o comando Eu, 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 eu comando Aqui o bagulho é pôs Inara nessa p**ra aqui Sou eu Legenda por Sônia Ruberti